Quem vê essa rua assim sequinha nem imagina que quando chove ela vira um rio. Olha a enxorrada que a chuva vem fazendo, vem destruindo aqui. Todo ano a história se repete. É só chegar o período chuvoso que os moradores sofrem com a água que invade as casas. Esse morador vive aqui há cerca de 10 anos e conta que muitas promessas já foram feitas para resolver o problema. Mas nada foi concretizado. Que alguém se comova com a gente, vem cá olhar para a gente, conversar com a gente, saber o que a gente tem passado nesses longos anos aí. Valdeni também mora aqui há 10 anos e que é onde a água chega. Imagina só você, essa cama aqui ela vai ficar se chover como sempre fica tomada pela água. Mas é isso aqui. Tanto é que os moradores aqui já tiveram as portas arrancadas pela força da água e não conseguiram colocar mais. Não sei se o Maicon dá para mostrar, a janela está aberta ali, mas rapidamente, olha, as duas portas aqui da casa já foram arrancadas. Os moradores não colocam mais porque é só chover que acontece a mesma coisa. Aqui no quarto, como uma forma de tentar resolver o problema, eles fizeram até um buraco ali na parede para que a água desça para cá, para o lote vizinho, para depois sair lá na outra rua. Isso para justamente a água não ficar represada aqui no local. O problema é que toda vez que chove o problema também aqui se repete. E aí quem mora nessas casas já não tem mais o que fazer. Então pedi de socorro o que a gente está fazendo aqui, para ver se alguém acredita, para ver se alguém se comou, vem cá e consiga resolver isso para nós. Então pedi de socorro, vem cá e consiga resolver isso para nós.